Bom dia, boa tarde, boa noite, comunidade brasileira, tudo bem? Aqui quem fala é Roseli Quartes, sou corretora de imóveis em Oroa e é com muita alegria que eu venho hoje falar sobre o mercado imobiliário da nossa cidade. Gente, as coisas estão começando a se normalizar, então é hora de comprar, é hora de vender, é hora de comprar imóvel de investimento, as coisas estão começando a se estabilizar, tá bom? Gente, quando eu falar pra vocês sobre o mercado imobiliário, sobre o preço das casas, o preço médio das casas, eu vou estar me referindo, quando eu falo toda grande de Oroa, isso inclui Rockland, inclui Earnprior, inclui Campsville, é um círculo grande. Oroa envolve bastante casas, bastante bairros aos arredores aqui. Então, às vezes você fala assim, nossa, mas o preço médio em Oroa dá em torno de 720, 750? Sim, mas é porque nessas cidadezinhas, como elas entram também nesse preço médio, você consegue comprar, por exemplo, uma single home praticamente nova por 800 mil na região de Rockland, na região de Earnprior, coisa que isso já não acontece muito em alguns bairros aqui da região de Oroa, tá? Então, é um preço médio. E isso significa que essas casas, quando a gente fala em torno de 720, são casas que são freehold, são casas sem condomínio. É tudo generalizado, tá? Incluído as cajas geminadas, que são as tall homes, e as single homes, que são as casas sozinhas também, tá? E os condomínios também, pode ser condomínio de edifício alto, condo de dois condomínios menores, então é só mais ou menos uma média de preço, tá? O mercado de outubro, gente, vamos comparar do ano passado para esse ano daqui, tá? Por exemplo, o ano passado a gente teve mais ou menos 2.132 unidades residenciais para poder vender, incluindo casas, incluindo condomínio, tá? Isso o ano passado, no outubro de 2020. Esse ano a gente teve 1.677 casas e condomínios juntos, né? Somados para a venda. Então, o que isso significa, tá? Por que dessa diferença? Por que teve tanto ano passado, em outubro, e tão menos esse ano? Porque o ano passado, como foi toda aquela história do Covid, tudo novo, muita gente segurou esses imóveis. Então, aqui é muito conhecido que o Spring Market, o Spring, o mercado da primavera, é o mercado mais aquecido, porque as pessoas não querem mudar quando tem neve, sabe? Então, é onde tem mais movimento de casas. Só que, como estava essa história do Covid, vacinação, ninguém sabia o que ia acontecer. Então, a gente, a nossa presidente de corretores de imóveis, o que ela chegou, eles chegaram à conclusão que o mercado de primavera, que era para ter sido abril, maio ali, naquela região março, abril, maio, foi movido para o mês de outubro, quando as pessoas estavam mais seguras em relação à vacinação. E como esse ano já vinha todo mundo vacinado, a maioria das pessoas, a maioria dos proprietários ficaram seguros de colocar a casa deles à venda. Então, aconteceu o Spring Market na hora que tinha que acontecer, tanto que foi super bom, e de lá em diante começou a diminuir, diminuir o número de ofertas, começou a aumentar a quantidade de ofertas de casa no mercado. Mas, ainda assim, não tem um número suficiente para poder, no caso, atender todas as pessoas que querem comprar, tá? Então, por exemplo, na média de 5 anos, né, de uma média de imóveis que estão no mercado, outubro dá mais ou menos uma média de 1.605 imóveis. Então, a gente ainda ficou dentro dessa média dos 5 anos, né, dos últimos 5 anos, tá? Então, qual que é a nossa média de preço hoje? Em outubro do ano passado, a média do preço das casas era em torno de 602,288. Isso para as casas freeholds, né? Como eu tinha dito. Esse ano, a média está em torno de 716,378, tá? Isso foi um aumento de 18,9% do ano passado para esse ano. Os condomínios estavam, em outubro do ano passado, a média de 369,210 e esse ano, nesse mês de outubro, tá 404,760, o que dá um aumento de mais ou menos 9,6%. E o que aconteceu, gente? Agora, muitas pessoas, às vezes, alguns proprietários, eles colocam a casa à venda e muitos estão na expectativa de ter aquele, pegar ainda aquele calor que estava no começo do ano, onde estava tendo ofertas altíssimas em relação às casas. Então, eu sempre digo para esses proprietários, agradeçam aquele mercado passado, que hoje fez com que a casa de vocês esteja com um valor bem mais alto do que seria se não tivesse sido tão aquecido no começo do ano. Agora, as coisas estão começando a se estabilizar. Como eu disse no começo do vídeo, não é o suficiente ainda para a quantidade de pessoas que querem comprar. Mas está tendo... As pessoas estão tendo mais opções para poder comprar, tá? Antes, a média de preço de mercado em 2020, para ficar no mercado, a casa ficava parada no mercado, era em torno de 19 dias, tanto para condomínio como para casas. Hoje, isso está aumentando. O por quê? Porque está tendo mais casas para comprar. Então, quem está comprando a casa, está tendo mais opções de imóveis e ele está podendo escolher mais, entendeu? Então, hoje, uma casa está ficando em torno de 24 dias no mercado. Às vezes, isso acontece porque muitos proprietários querem colocar um preço muito mais alto porque a casa está valendo hoje, entendeu? Ainda, como eu disse antes, achando que está naquele mercado que era janeiro, fevereiro, março. E o condomínio está ficando no mercado parado em torno de 30 dias, tá? No mercado. Mas, olha, gente, quando isso acontece, quando você vê um imóvel parado no mercado, tem algumas causas, algumas razões do porquê que está parado. ou porque ele está com preço muito alto ou porque, talvez, o proprietário... Não é porque não tem oferta, não. Olha, teve casos... Eu tive listings, que eu fiz o anúncio e os proprietários tiveram ofertas, mas não era o valor que eles estavam pretendendo. Então, a casa volta para o mercado e fica lá até vender pelo valor que ele está querendo ou tem mais uma chance de negociação para quem está querendo comprar também, tá bom? Então, se a casa está parada no mercado, não é porque está... Ah, o que tem de errado? Então, a pessoa que vai estar te ajudando a fazer a compra dessa casa, ela vai te ajudar a descobrir o que está acontecendo. Se a casa está overpriced, né? Se ela está com preço muito alto ou se tem algum damage na casa muito grande. Então, nós, como corretores de imóveis, como profissionais, a gente pode ter acesso a essas informações que vocês, como buyers, não, como compradores, não vão ter. Porque nós trabalhamos todos com cooperativa. Um corretor ajuda o outro. Então, aqui, todas as pessoas têm acesso às minhas listings e eu tenho acesso às listings de todas as pessoas. Então, quando vocês querem comprar o imóvel, eu vou estar representando você. Nós vamos poder visitar qualquer casa que esteja no mercado dentro do MLS, tá? Uma outra coisa que foi notada também, uma outra coisa que foi notada também dentro do mercado foi que aumentou muito, gente, o número de casas para alocação. Então, o ano passado, nós tivemos... Onde é que está aqui o número que eu anotei? Que eu fiquei, assim, impressionada quando eu cheguei a ver esses números. Olha, por exemplo, o ano passado, a gente teve, do ano passado para cá, em torno de 2.829 casas para alocação. Isso no MLS, fora as pessoas que alugam direto, tá? Esse ano, praticamente, dobrou. 4 mil casas foram colocadas para alugar de outubro até esse ano. Então, isso é muita casa. Então, o que aconteceu? Muita gente comprou a casa e ficou segurando as casas para colocar no mercado, comprou como imóvel de investimento. Isso também faz com que o mercado ainda continue apertado para quem quer comprar. que ainda tem que, talvez, colocar um preço a mais, um pouquinho, para poder levar a casa, tá bom? Porque o que é bom, todo mundo vai querer. Então, você talvez vai competir, mas talvez não seja com 15, 20 pessoas, mas você não precisa de 15, 20, pode ter 15, 20, 30. Tem que ter uma pessoa colocando uma oferta e você colocando junto já é a competição. Você vai estar sempre concorrendo contra uma pessoa. E, graças a Deus, eu tenho tido sucesso com os meus clientes, quando a gente está concorrendo. A gente faz uma apresentação bem diferenciada do que o mercado apresenta. É o melhor, gente, que a gente pode fazer. É o teu maior investimento na sua vida. Você tem que ter um profissional qualificado, que ame o trabalho que ele está fazendo, que não faça focando no dinheiro, principalmente, que o foco seja vocês. Que o foco seja você conseguir encontrar a sua casa. Entendeu? Então, é isso. É o trabalho que eu e meu time, a gente desenvolve aqui na Imambigar, tá bom? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida também do mercado imobiliário, pode passar para a gente. Entre em contato, manda um texto, manda um e-mail. Geralmente, e-mail, gente, é melhor ou mandar um testing é melhor do que você mandar, talvez, no Instagram ou, talvez, no Facebook pelo Messenger, tá bom? Porque a gente está sempre... Porque, como no trabalho, no dia a dia, você está sempre checando e-mail e sempre checando o seu telefone. Então, não deixe a mensagem. Manda um texto que é mais fácil para a gente poder te atender, tá certo? Como todo mês a gente faz o sorteio, né? Eu tenho a parceria com o pessoal da Do Brasil, com a Bia e com a Priscila, que são de Otal, a gente... A Do Brasil é uma empresa made in Oroa. Nasceu aqui em Oroa, tá? Então, às vezes, tem muita gente. É muito engraçado, porque a Bia trabalha comigo, é um dos meus braços... No meu braço direito aqui na companhia. E, às vezes, tem gente de Nova York, né? Que manda para ela pedido, faz o pedido direitinho. Aí, fala, quando vocês vão entregar? Quando eles vão olhar o endereço? É em Nova York City? Ah, mas... É quando eu achei que era do Brasil, eu achei que era aqui nos Estados Unidos. Ou pessoas lá do outro lado, em Kitchener, ou de Toronto, fazendo pedido com eles. Então, é a região de Oroa que eles fazem a entrega. Então, as meninas entregam... Até tem um videozinho... Olha lá no Instagram delas, do Brasil, no Instagram, que tem bastante informação lá, e eles colocam bastante ofertas de produtos também. Eu não sou sócia do Brasil, não, tá, gente? Eu só estou divulgando, porque nós temos essa parceria, e eu sei que as meninas fazem um trabalho maravilhoso. E vale a pena a gente ajudar a comunidade brasileira, né? Todo mundo se ajuda aqui. Falando nisso, a gente vai fazer o sorteio, como eu sempre prometo. Vamos fazer o sorteio de duas pessoas, que vai ganhar um gift card do Brasil, de 25 dólares. Um gift card meu, né? Da Oroa Brasil Real Estate Group, e depois, um gift card da Pia. Eu sorteei um nome aqui. Vamos pegar um outro nomezinho aqui. Vamos ver quem vai ser o sorteio, tá? A gente vai mandar por e-mail esse gift card, tá? Então, aqui nós temos... Ai, que legal! Edson e a Débora Cizeca. Ah, Cize... Não sei falar sobre o nome deles, gente. Ai, meu Deus do céu. Edson e Débora. Vocês ganharam 25 dólares do Brasil, tá? E a outro cliente... Ah, o Sérgio e a Cíntia! Eita, gravidinha, tão linda! Olha, vocês ganharam o produto ainda do Brasil. Agora, se você tiver algum desejo, alguma coisa, é só comprar lá com o pessoal do Brasil, tá bom? E eles fazem entrega, né? Como eu disse. É isso, gente. Tô aqui à disposição pra qualquer pergunta, pra first-time homebuyers. Você sabe que você pode comprar com o teu work permit, você não precisa do teu PR, gente. Não faz diferença na hora de vocês fazerem o juro. Aqui em Oro, nós não temos os 13% que é cobrado na Grande Toronto, que é cobrado a mais em cima do valor do imóvel, que é a taxa de estrangeiros, tá bom? A gente não tem essa taxa. E hoje, pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, tá? Eu tô passando mais ou menos por cima, gente. Não é certeza de números. Mas é perto disso que isso a gente faz muito treinamento, porque real estate a gente faz treinamento todos os dias. A média de casa em Oro é em torno de 717 mil dólares, uma casa, né? Uma freehold. Enquanto em Toronto, uma média de preço é em torno de 1 milhão e 700 mil dólares. 1 milhão praticamente a mais do que Oro, ao preço das casas, gente. Então, você pode hoje comprar uma casa linda por 800 mil, você tá numa single home linda aqui na região de Oro. Então, não tenha medo. Oro é uma cidade linda. Você tem que vir pra cá pra conhecer Oro. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar, tá? Acho que eu falei demais. Com certeza vai ter todos os dados do preço de mercado. Eu vou colocar mais um link também, que vocês podem ir lá e pesquisar e saber mais detalhes sobre os valores, como é que tá subindo, como é que não tá subindo, tá bom? Um beijo bem grande e até a próxima. Tchau, gente! Tchau, gente!